Oi Fala galera beleza é de nael trazendo mais um vídeo é só aqui para trazer mais um parkour diretamente piscin criados pelo Lisboa a gente vai entrar num buraco eu acho que é romano é com carro Então você chegou até hoje opa deixa o like vamos que vamos nossa mano de uma rota e tá maluco é uma hora que bora mais uma corrida O que beleza a que é moleza que é moleza vambora apajada, vambora vambora, isso aqui vai dar bom isso aqui vai dar bom vambu 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 hummm, cadê a troca? cadê a troca? ok, show de bola ok, perfeito perfeito ok, ok, ok vambu 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 só marcha, só marcha galera corrigião do Lisboa hummm, vamos quebrar, boa quebramos, boa bom, aqui eu já posso jogar tudo de boa rapaziada, aqui é ó ó ó falei que ia me jogar eu sabia que ele ia me jogar ali o carro sabia que o carro ia me jogar mano beleza vamos tentar, porque esse carro aqui é muito baixo tem que centralizar ele bem certinho velho ok beleza, a gente não tá tão rápido como a outra né ok, beleza o cara quebrou até o teto solar velho ok beleza ó, falei pra você mas se eu cair aqui mas se eu cair aqui não tem problema não galera ó não tem problema não se eu cair aqui já tá todo o mesmo lugar ali ó deveria ter um checkpoint no ar ver se o checkpoint no ar ali ia dar bom mano ia dar bom beleza mano eu não consegui fazer arrumando um negócio completo não consegui fazer ai beleza o carro é muito baixo velho e boa beleza beleza corrida com o emite mano nossa muito legal desligou carro personalizado velho tivesse carro personalizado era a melhor coisa velho era a melhor coisa boa ok ah mano mas que mentira velho ok agora passamos agora passamos agora passamos agora passamos ok ok show de bola show de bola show de bola tá na estica galera tá na estica opa opa ó ia cair bem no finalzinho calma calma que luz show de bola a gente vai cair aqui agora boa calma vixi vixi mas será que agora que não vixi mas será que não vai agora foi agora foi a gente vai cair onde a gente vai cair deixa eu ver aqui só para mim ver ah tá deu certinho aqui só que vou para o outro lado porque tem uma plataforma que está bem na frente não vou conseguir jogar o carro ai caraca quase agora deu bom hein deu bom deu bom boa 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 agora deu bom beleza a gente vai fazer ali ok ok vamos acelerar agora acelera boa boa bicudo bicudo boa em ponto eu uso isso aqui como freio sabia quando está bem na beira da plataforma acelerando já boa agora deu bom galera olha lá ó tá vendo que me tira velho agora sim galera nossa mano eu não entendi para ser eu fiz a mesma coisa velho fiz a mesma coisa galera mesma coisa mesma coisa mesma coisa não entendi vou jogar o carro mais para o lado ainda ele está torto velho toda torta a rampa aqui está toda torta só para dificultar boa boa passei de segunda se tiver mais uma ali rascou hein velho acho que tem não é só a primeira mesmo boa ia jogar meu carro para o lado ainda ia jogar para o lado velho boa boa nossa aquela setinha que tem do lado da parede ali por dica demais sabia por dica mano estamos sete minutos provavelmente quase acabando posso nem encostar aqui ó posso nem encostar aqui ó só encostar tá vendo ó encostar e erro vai devagar boa vai aqui posso acelerar beleza mais um ainda mano e vamos olha lá tá vendo não acredito que o carro jogou na frente do checkpoint agora vai galera agora vai como é que o carro me jogou na frente do checkpoint como que o carro me jogou na frente do checkpoint velho nossa aqui chega até passou velho beleza tá acabando já mano falta 15 checkpoint nossa tem que jogar para o lado ainda velho diminuiu um pouco da velocidade porque é tem que diminuir galera tem que diminuir porque não tá dando certo boa boa beleza aí tem que dar um controle bem legal mano vamo 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 v Boa, vamo, 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 vamo Vamo, boa Boa, já pegando o nito aqui, ó Boa Ó, certinho A gente vai descer uma montanha ali agora? Vamos descer essa mini montanha Boa, nossa Até pôr pouco pra poder me jogar ali Não quero bater na bola, não Vamo, 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 vamo Vamo, vamo vamo, vamo, vamo Vamo, vamo pega a sa onda de um lado aqui Tô em 10 minutos, cara Tem umas partes ali, bem legal ali Tem umas partes que me solam, velho Tô errando, tô muito afobado pra falar a verdade, rapaziada Bastante afobado Isso é a verdade Essa é a verdade, vambora Parece que tá torto, hein É, beleza, eu nem... Falta que eu mexi, mano Beleza, certinho, certinho Boa, eu dei aquela controlada monstra, ó Boa, certinho, gostei, Libo, gostei, gostei Beleza, vamo, vamo, vamo Vamos A parte anulada, vambora Vamo, vamo, vamo Vai dar bom, vai dar bom Ok Boa, essa parte aqui tá legal Vamo Só que eu vou fazer direto, tá, galera Vou fazer direto, 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 mano Vem parar, vamo Ah, mano, eu errei no último, mano Sempre dá um azar Sempre dá um azar de eu errar a última vez Sempre Sempre Boa Ó Eu achei que eu ia cair num buraco aqui, velho Eu achei que eu ia cair num buraco, ó Eu já ia flipar aqui, eu ia passar direto ali, ó É como não vai dar certo, né Ok Calma, vou fazer reto aqui Vou fazer reto, porque senão o carro cai Esse carro aqui, se ele cair já era, velho Cara, eu já passei pro outro lado, velho Já passei pro outro lado Bom, só Já era, velho Foi sem querer, mas Aí beleza, deu bom, né, mano Deu bom, pelo menos Agora a gente vai Vamos aplicar o voo agora Será que vai ter slide? Será que vai ter slide, rapaziada? Beleza, onde tá? Lá embaixo Tem um slide, hein Tem um slidezinho Será que dá pra roubar, mano? Esperar Beleza, deixa eu ver Vou aplicar um voo e vamos ver Galera, é reta final Eu acho que dá, hein, mano Eu acho que dá O mestre inovou Mas vamos fazer direitinho Vamos fazer direitinho Mas sem roubar, provavelmente, hein Vambora Deitar mais a moto Deitar mais Bater o escapamento Ok, vamos, vamos, vamos Ok, vamos embora, vamos embora É slide, é slide É slide, mano, é slide Beleza, já pegamos Agora eu acho que é um submarino Que a gente vai pegar, hein, rapaziada Eu acho Ah, boa É um submarino mesmo, ó Calma aí que eu vou ativar o submarino, rapaziada Tá, espera Ó Ó o submarino, rapaziada, ó Ó o submarino A gente vai cair dentro Será que a gente cai dentro da asa mesmo? Será? Ó Caramba, até com a asa ainda cai Beleza, vamos cair ali dentro Vamos ativar a asa dentro dele Ativar a asa dentro dele, ó Boa Boa Ativei a asa dentro dele Boa Cadê, 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 cadê Vira, vira Vira Boa Vai, 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 vai Sobe, sobe Boa, rapaziada Deu certo Yes, galera Corrida legal, mano Algumas coisas ali Provavelmente, nossa Me atrapalhou ali Nossa, ele é É afobado mesmo Tá, rapaziada Lisboa Corrida top Tá, parabéns Continue assim E a gente se vê Até a próxima Fui Fui